O som do satanique Samba Trio é diferente de tudo que você já ouviu. Em sua segunda turnê na Europa, eles passaram por Amsterdã e fizeram parte da série instrumental do programa Sounds of Brazil, apresentado pela Fundação A Hora do Brasil. No programa dessa semana, vamos conhecer um pouco mais sobre essa banda e sua proposta musical. E você, está pronto para conferir? Então vem comigo, esse é o programa turnê. A gente está aqui hoje com Munha da Sete, que é o líder da banda, compositor, músico do satanique Samba Trio, que veio fazer o seu show Amsterdã. Munha, parabéns pelo show, adorei. Eu nunca tinha visto, nunca tinha tido a oportunidade de ver vocês antes, foi a primeira vez. E a música de vocês é um som diferente de tudo que a gente já ouviu normalmente, o que a gente escuta normalmente. Você consideraria que vocês quebram as regras da MPB, vocês desconstróem a música popular brasileira? É a ideia, é o que a gente quer fazer. É questionar as regras, os clichês e os chavões da MPB em geral. É exatamente isso. You got it right. E como é que é fazer música instrumental no Brasil? Moleza. A gente tem uma grande tradição do choro, do frevo instrumental. Não é tão difícil quanto parece. Tem espaço, tem espaço. Às vezes as pessoas são meio injustas com o cenário da música instrumental brasileira, mas tem muito espaço. Não é à toa que o Brasil produz grandes nomes na música instrumental mundial, como Hermito Pascoal, Egberto Gismonti, etc. Então, assim, não é tão difícil quanto parece. De zero a dez, eu diria que a dificuldade é, sendo zero, muito difícil, impossível e dez, moleza, seis. E já é a segunda vez de vocês aqui na Europa, mas dessa vez uma turnê bem mais longa, passando por vários países. Como é que o público te recebe? O público europeu recebe a música instrumental brasileira? Vocês acham tudo muito doido, né? Quer dizer, a nossa música instrumental brasileira. Eu não sei as outras. Mas, no caso do Satanic Samba Trio, eles acham muito doido, bizarro. Inclusive, na hora que eu estava descendo, a escada ali, depois da primeira parte do show, eu ouvi um cara falando, God, this is bizarre. Tipo, meu Deus, isso é bizarro. E é mais ou menos isso. Ele sintetizou a impressão do público europeu. Digamos que é bem por aí. E o público de vocês no Brasil é mais underground? E qual é a diferença desse público do Brasil para o público europeu que vocês veem nos concertos? Olha, eu diria que é basicamente a mesma coisa. Mudam os nomes mesmo. São, digamos, uma parte do... É uma pequena fração do público alternativo, digamos. Então, acaba sendo um nicho muito específico entre os amantes da música popular brasileira e os amantes da música erudita descontrutivista. Quase não saiu. E olha que é em português. Imagina se fosse em alemão. E quais as influências de vocês, geralmente, na música? Se tem a influência mais brasileira ou vocês também têm influências internacionais, europeias? Olha, bom, já que a nossa missão, digamos assim, é desconstruir clichês da música popular brasileira, o meu grande ponto de referência são os nomes que produzem clichês. Ou seja, o que há de pior na música brasileira. Então, são as coisas muito radiofônicas, as coisas muito caricatas. Eu não vou nem citar nomes para não arrumar treta. Hoje eu estou especificamente pacífico, mas se você tivesse me perguntado ontem, eu ia falar uma longa lista de nomes. Mas, bom, então é isso. É basicamente o que há de pior, porque a minha pesquisa vai atrás justamente dos reprodutores, digamos assim, da música brasileira, dos reprodutores dos detalhes sórdidos e banais da música brasileira. Mas, lógico, eu amo a música brasileira, como você pode ver, o Cartola aqui, em Amsterdã. Verdade. E ele está aqui. E, assim, é uma relação de amor tão profundo que eu acabo atacando a doença da MPB, que são os chavões. A gente pode dizer, assim, eu confesso que durante o show tem muita parte, eu pensei que eu pudesse mexer mais um pouquinho, e você fala, não sei se de repente você pensa, minha música é mais para pensar do que para dançar. Mas eu consegui me bater muito pezinho ali durante muito tempo e muitas músicas. Sério mesmo? Foi, foi. Mas você diria que sua música é mais para pensar do que para dançar? É, talvez seja. Raramente eu vejo alguém dançando nos nossos shows. Eu acredito que, por consequência, seja mais para, talvez não para pensar, mas para contemplar, talvez é música mais de teatro do que de pista de dança, obviamente. Mas, volta e meia, aparece um maluco aí, tipo, certas pessoas que estão me entrevistando nesse momento, que dão uma mexida. Tudo bem, eu não posso controlar isso, eu acho ótimo, na verdade. E uma pergunta, Munha, que todo mundo já deve ter feito para você. Por que Satanic Samba Trio? Bom, a parte do Satã, porque essa palavra, Satã, vem do hebraico, Ar Shaitan, que significa o adversário. Como nós estamos nos contrapondo à maré da MPB, nós nos colocamos como adversários, questionadores, como a ovelha desgarrada. Por isso, esse nome, Satanic Samba Trio. Samba, obviamente, porque a gente lida com música brasileira, e Trio, porque, eu sei que essa resposta vai parecer idiota, mas... Você não é Trio. Nós não somos um Trio, nós somos um Quinteto, mas é porque Satanic Samba, Quinteto não ia soar tão legal. Então, Trio tem um groove. Ia dar umas bossas. Exato. Como é que o trabalho de vocês tomou a dimensão e veio para a Europa? Como começou vocês virem para a Europa? Essa é uma boa pergunta. Porque, inclusive, eu posso usar essa pergunta como uma oportunidade para agradecer os nossos patrocinadores, que é o Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Uma parte dos gastos dessa turnê foram pagas pelo Fundo de Apoio à Cultura. Então, assim, somos muito gratos a eles. De qualquer maneira, é uma banda antiga, é uma banda que já teve alguma exposição internacional, nós estamos no nosso décimo quinto ano de trabalho. É isso que eu ia perguntar. Vocês já estão há 15 anos na estrada. Sim, sim. 15 anos. Então, ao longo do tempo, a gente foi galgando posições em mercados periféricos, na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive, a gente ficou em quinto lugar no iTunes da República Tcheca por um dia. Sabia disso? Na frente da Adele e do Coldplay. Chupa Coldplay. Uau! E você acha que, pela música ser tão incomum e fazer essa desconstrução, você acha que o público europeu recebe mais de braços abertos que no Brasil? Bom, é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo em que o público europeu parece um pouco mais interessado em coisas que são realmente incomuns, por outro lado, eles não estão tão familiarizados com as referências. Por exemplo, é difícil que um belga reconheça um baião quando toca. Então, assim, ou um xote, que seja, um boi. Em compensação, no Brasil, as pessoas reconhecem isso com mais facilidade. Então, por um lado, a gente aqui pega muito pelo fator novidade, e lá no Brasil, mais justamente pela, digamos, a parte iconoclasta da música. As pessoas verem que a gente está fazendo uma coisa muito maldita com o samba, com a bossa nova, etc. Então, são... Eu não diria que os europeus estão mais abertos, mas eles recebem tão bem quanto os brasileiros, digamos assim. Ou tão mal, não sabemos. Mas você também faz questão de, antes das músicas, você geralmente explica o ritmo brasileiro para o público e tudo mais. E eu queria chamar a atenção de uma coisa. Vocês também fazem muita coisa com humor. Vocês utilizam muito humor durante o show de vocês. Olha, não é sempre. Eu acho que é porque eu estou sem dormir há três dias. Hoje você estava inspirado. Você achou? Eu não sei. Eu já tive stand-ups melhores do que esse. Mas acaba sendo engraçado, porque é tudo uma aura de uma atmosfera tão estranha, às vezes, que ao público resta rir, digamos. Assim, eu nem tentei fazer muita piada de propósito, não. Tudo saiu no improviso. Então, eu acredito que tenha sido também muito do clima. O pessoal já entrou... Assim que a gente entrou no palco, o pessoal já estava rindo, já estava nos recebendo com grandes sorrisos nos lábios. Nos lábios não teve jeito. Desculpa. Não teve jeito. A gente teve que fazer uma piada aqui, outra ali. É normal. Mas foi maravilhoso. Posso dizer que vocês fizeram um trabalho lindíssimo. Estão honrando o nome do Brasil. Muito obrigada, Munha. Muito obrigada. E muito sucesso ainda pelos países que vocês vão passar. Que quais são mesmo? Dinamarca, Alemanha. A gente vai fazer o Moors Festival. A gente ainda vai fazer um show aqui na Holanda. Music Meeting em Nürnberg. Nürnberg, em português. Vamos para a República Tcheca. Vamos até para Luxemburgo. Believe it or not. Vamos para a Suécia, talvez? Eu não estou me lembrando. Desculpa, eu estou há muito tempo sem dormir. E, deixa eu ver. Acho que é isso. Vamos tocar mais uma vez na Bélgica, se não me engano. E é isso. Estamos aí. Estamos dando um rolê. Vamos fazer lançamento no Brasil. Talvez na América do Sul, nos Estados Unidos. Na sequência, ainda em 2017. Isso é bom. Isso é bom. Cansar é sinal de bastante trabalho. Sim, com certeza. Muito sucesso. Obrigada mais uma vez. Munha. Tudo de bom para vocês. Eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.